Os modelos da Hyundai HB20 Creta levaram a marca ao quarto lugar em vendas no consolidado do primeiro trimestre. O hatch compacto foi o veículo de passeio mais vendido no país, com 8.013 unidades negociadas em março, um crescimento de 14% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já o SUV compacto teve 6.174 unidades comercializadas, o que garantiu a liderança no trimestre. A Hyundai fechou o primeiro trimestre de 2021 com a venda de 47.000 automóveis no país, alcançando a participação de mercado de 9,5%. O volume representa crescimento de quase 10% em relação aos três primeiros meses do ano passado. A marca acredita que a não interrupção da produção e as vendas adaptadas às restrições da pandemia geraram resultado positivo. No caso do HB20, o compacto foi o segundo veículo de passeio mais vendido do Brasil, com mais de 23.660 unidades comercializadas no trimestre, aproximadamente 8% a mais do que nos três primeiros meses de 2020.